No domingo o Tigre encara nada mais nada menos do que o Cruzeiro, que é líder da competição. Depois de vencer o Grêmio, o Cristiúma tem mais um desafio na parte de cima da tabela. E dessa vez é no topo mesmo. Domingo às 4 da tarde, o Tigre joga com o Cruzeiro no Mineirão pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. O time viajou para a capital mineira na manhã desta sexta e no sábado deve fazer o último treinamento no CT do Atlético. Para equilibrar o meio de campo, o técnico Cláudio Tencati pode apostar em Rômulo na vaga de Thiago Alagoano. Já Caio Dantas, autor do primeiro gol do jogo de terça, segue no time devido à lesão de Lohan. O Cristiúma está em 9º lugar na tabela com 37 pontos, a 7 do G4 e 9 da zona de rebaixamento. Já o rival do fim de semana lidera a Série B com 58 pontos. 11 de vantagem para o Bahia que está em segundo. E além disso, a Raposa vai ter casa cheia. O Cruzeiro esgotou os ingressos para o jogo e vai contar com a presença de 60 mil pessoas no Mineirão.